Som Teste, diretamente da Zona Leste, seu PC O pai lhe tá com a Titu, olha o bagulho do... Vai, vai, fofoqueira, vai, vai, fofoqueira Vai, vai, fofoqueira, vai, fofoqueira Tá falando mal de mim, a filha tomando madeira Vai, vai, fofoqueira, vai, vai, fofoqueira Vem, vem, fofoqueira Tá falando mal de mim, a filha tomando madeira É o RD e o Maroff, esse bonde é opressão Ela vem jogando a xereca pro bonde do tabuão Ela vem jogando a xereca pro bonde do tabuão Ela vem jogando a xereca pro bonde do tabuão Ela vem jogando a xereca pro bonde do tabuão Ela vem jogando a xereca pro bonde do tabuão Puta pede com carinho, a puta pede com amor Hoje eu vou tacar bem forte na filha do governador Hoje eu vou tacar bem forte na filha do governador Só um teste, diretamente da zona leste O pai lhe tá com a titu, olha o bagulho do Vicente, olha que é da hora Pega a aspirar, depois ele se vai ver fora Só um teste, diretamente da zona leste O pai lhe tá com a titu, olha o bagulho do Vai, 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 fofoqueira Vai, vai, fofoqueira Vai, vai, fofoqueira Vai, fofoqueira Tá falando mal de minha filha Tomando madeira Vai, vai, fofoqueira Vem, vem, fofoqueira Vai, vai, fofoqueira Vem, vem, fofoqueira Tá falando mal de minha filha Tomando madeira Tá falando mal de minha filha Tomando madeira É o RD e o Maroff Esse bonde é opressão É o RD e o Maroff Esse bonde é opressão Ela vem jogando a xereca pro bonde do tabuão Ela vem jogando a xereca pro bonde do tabuão Ela vem jogando a xereca pro bonde do tabuão Puta pede com carinho A puta pede com amor Hoje eu vou tacar o... Ela pede com carinho A puta pede com amor Hoje eu vou tacar bem forte Na filha do governador Hoje eu vou tacar bem forte Na filha do governador Hoje eu vou tacar bem forte Na filha do governador Ela pede com carinho A puta pede com amor Hoje eu vou tacar bem forte Na filha do governador São 10, diretamente da zona leste O pai lhe dá com atitude Olha o bagulho tudo Vicente Moleque é da hora Pega a aspirar Depois eu vou tacar bem forte Depois eu vou tacar bem forte O pai lhe dá com atitude Olha o bagulho tudo O pai lhe dá com atitude 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 O pai lhe dá com atitude